Tá torcendo contra o meu progresso Tá preocupado com o meu sucesso Eu sei quem trama e quem tá comigo Cansei de dar moral pra... A gente vai fazer um vídeo com não sei do que, mas eu acho que a gente vai fazer Falou Aí minha tropa, a gente vai gravar algum vídeo? Só que o problema, galera, é que os caras ali Eu tô fazendo baderna, não vai dar não O único aqui que tá colaborando é o Murilo Então nós não sabemos muito bem o que a gente vai fazer Mas a gente vai tentar fazer alguma coisa, reproduzir alguma coisa ali E a gente vai fazer Chamar os caras aqui, mas eu não vou chamar normal não Tipo, tem que ficar parando toda hora A gente não vai passar o vídeo praticamente nenhuma hora É, Murilo Aqui, galera, é o Murilizinho hoje Ele não tem rede social, não tem celular, não tem nada Então a gente vai dar um iPhone pra ele Pode ir lá Então, se você quiser procurar ele, ele não tem nada Tiagão, vem aqui Galera, você acha que é o Tiagão, você tem canal de YouTube? Não, mas eu vou criar ele Ele vai criar um canal de YouTube, qual vai ser o nome? Não, eu não sei o meu nome, galera Tem outra coisa na internet? Rede social Tem outra rede social? Não Pode ir Vem aqui, Miguel Miguel Galera, esse aqui é o Miguel Você tem rede social? Não Tem Instagram? Tem Instagram Só que eu não sei como é Você tem conta? Tem, só que eu não sei como Só sabe que... Como que é o nome? Ah, sim Você sabe que eu vou saber Miguelzinho? Ele tem conta no Instagram Mas o celular dele acabou estragando Então ele ainda vai dar... Procure neguinho E nós estamos ali com o relaxado Que não é do nosso clube Olha lá, o relaxado É o relaxado Olha lá, tá com uma garrafa Galera, nós vamos tentar reproduzir alguma coisa aqui E... Acompanhe o vídeo Galera, o vídeo vai ser de parkour mesmo Vai ser bem da hora É que os caras do nosso... Coisa, eles estão em... Eles estão em... Eles estão em... Eles estão em... Subindo na árvore É, são com foguinho no... Certo... Lugar É É, o muro sai daqui Só eu que falo agora Mentira Se o morulinho quiser dar uma palavra Pode dar Porque eu estou falando agora, galera A gente não vai fazer nenhuma coisa Se os caras ficarem fazendo graça Só vai ser esse vídeo Então... Vai fazer Galera, ele agora vai fazer Ele vai pular ali Vai se curar e vai cair ali Ele já não faz exercício Pera aí, Chacu Eu, Chacu, pera aí É, o muro não é assim, não? Mas, o muro... Você tem que pegar, hein? Eu acho que é a mulher Bom, galera, agora a gente vai fazer mais obstáculos Você já viram um gorila fora do zoológico? Tem um aqui ó Agora bora fazer o principal Ele vai ter que pular aqui Pular dali Segurar no lugar Pular a árvore Se cair ali Ele vai ter que cair Mesmo Bora o gorila Barulho Tem que ser macho não chovendo Mas já tá bem longe mano Vai gorila versão grande Vai gorila Ai mudou Pedro vai Agora o Pedro vai Pedro gordinho Pedro O cara jogou água nessa porra Agora não eu vai Não eu vai Eu jogou água na porra Segura aí Pedro Vai 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 Você é fora do Murilo Vai então Vai Murilo Vai Murilo Vai Murilo solta Ai Murilo Ai Pedro ai Vai 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 Espera aí... Sai fora, sai fora. Não, não quero. Está bugado. Pode, pode. Está bugado. Caralho! Pedro! Seguei. Vai fora. Tentei voltar com os outros. Eu gravei! Eu achei melhor que você dormiu. Aqui, Pedro! Está só curtindo a brisa, Miguel? Estou. Depois a gente vai jogar tudo no lixo. A gente vai jogar tudo no lixo. A gente vai jogar tudo no lixo. Gente, olha o Noel! Vou pegar a bolinha e pegar a bolinha. Eu acho bom! Tiago, vai lá, Tiago! Eu vou! É assim que vai continuar! Você pode jogar onde? No banco. Olha, o Tiago vai jogar no banco. O Paciente está atacando o óleo, gente. Murilo, para! Nossa! Nossa, o Davi... Agora, Murilo, vai! É o Marcos! 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 Eu não estou falando nada! Sai fora! O Noel mandou! Eu falei para o Marcos! Pode limpar! Eu falei para o Marcos! Se o Murilo cair é o Cuau do Noel! O que? Com o Marcos, está noção? Eu estou no Marcos! Eu estou no Marcos! Estou aqui que a câmera está se carregando! Falou para vocês, né? Falou! Fui!